E o PAICV em São Vicente demarcou-se da lista do partido para as eleições legislativas de 20 de abril próximo por flagrante descaso e desrespeito e também humilhação por parte da Comissão Política Nacional. A posição foi anunciada hoje em conferência de imprensa pela vice-presidente da Comissão Política Regional, Arlinda Medina. Segundo a vice-presidente da Comissão Política do PAICV em São Vicente, a direção regional seguiu todos os trâmites estatutários na elaboração da lista às próximas eleições legislativas. No entanto, o caldo entornou porque a Comissão Política Nacional decidiu alterar a lista enviada pela estrutura do partido em São Vicente. As alterações foram profundas. Alterou a sua cabeça de lista e, há um só tempo, as posições dos números 2, 3, 5 e 6. E após nova reunião, a 18 de janeiro, a CPR votou com 10 votos a favor e 3 contra, o que representa a maioria desse órgão da CPR, uma moção de rejeição da lista imposta unilateralmente pela CPM. Com as alterações, o presidente da Comissão Política de São Vicente, Alcides Graça, passou de número 1 para número 6 da lista, situação que levou a direção local do partido a pedir à Comissão Política Nacional a reabertura do processo. Consideramos ser inegável e fragrante o descaso e desrespeito a que esta Comissão Política Regional foi submetida. Consideramos, igualmente, ser legítima a nossa indignação por tão flagrante humilhação e subordinação imposta a São Vicente. Pelo que, a rigor, nós demarcamos dessa lista. O caldo está também entornado quanto a quem vai dirigir a campanha na ilha. Relativamente à liderança do processo eleitoral, isto é, quem deve conduzir a campanha e todo o processo eleitoral, também ter sido decidido a nível nacional, excluindo, mais uma vez, o presidente da CPR, bem como toda a região política de qualquer opinião sobre este tênis crucial nas campanhas eleitorais. Apesar do desacerto entre o partido em São Vicente e a direção nacional, a porta-voz afirma que os membros da Comissão Política Regional estão disponíveis para participar na campanha, se para tal forem chamados.